No vídeo de hoje eu vou mostrar como se remove e troca a válvula termostática do Focus Duratec de primeira geração, de 2005 a 2008. Essa válvula termostática é muito fácil remover, não precisa tirar nem a bomba de adiação hidráulica e nem o coletor de admissão. Basta remover os três parafusos que ela tem e as duas mangueiras que são conectadas nela e puxar, é muito simples. O catálogo, a gente pode ver, tem duas mangueiras que são conectadas nela, então é só tirar as duas abraçadeiras, puxar e tirar os três parafusos que prendem ela no bloco. Vocês vão ver isso com mais detalhes no vídeo, mas é bastante simples esse processo, vejam aí. No procedimento de troca da válvula termostática, naturalmente precisa se remover o líquido de arrefecimento. No meu caso, como eu troco a cada seis meses, esse aqui está limpo, faz dois meses que eu troquei. Então eu vou manter ele, então a gente consegue vir aqui e veja um bujão, você consegue abrir esse bujão e retirar boa parte do líquido por aí. Agora já contou do líquido de arrefecimento drenado, tirei pelo bujão, parece que está sujo, mas está limpinho, rosinha. Para remover a termostática, a gente primeiro precisa tirar as duas mangueiras. Uma aqui e a outra que eu já tirei, que é dessa mangueira aqui. A gente não precisa tirar a bomba para conseguir remover a termostática no Ford Focus, dessa geração. Agora nós vamos tirar os três parafusos. São esses aqui, nessa ordem. Esse aqui, esse aqui e esse aqui de baixo. Esse lado aqui não tem. Vamos ver se vaza água. Vaza, está travada aberta. Ela deveria segurar. Já a nova, ela não pode vazar. Ó. É um leve pingo. A velha, está toda aberta. Fazendo com que o carro trabalhe mais frio. E naturalmente a central usa uma estratégia de injetar mais combustível, aí beber mais. Bom, agora a termostática já está montada. E agora é só voltar as duas mangueiras. E voltar com o aditivo. Agora já com todas as mangueiras colocadas. Agora é só voltar com o líquido de arrefecimento. E está pronto. Pronto. Líquido de arrefecimento completado. Agora é só manutenção a temperatura. Agora está subindo bem mais rápido. Antes demorava. Ainda mais que nós estamos em tempo frio. Demorava muito para ela subir. Uma das maneiras de identificar que a termostática está travada aberta. Além do ponteiro em si. Que na rodovia ele tende a baixar. Não fica no meio. Só que esse ponteiro aqui não é muito preciso. A partir de uma determinada faixa. Ele sempre fica no meio. Então não é muito preciso. O ideal é a gente usar o PC de bordo oculto dele. Modo teste. Tem um vídeo. Tem um link abaixo de um vídeo que eu fiz. Com dicas de como ativar ele. E quais os modos que ele pode mostrar para você. É bem útil. Serve para todo o Ford Condômetro Digital. Além disso. De monitorar pela temperatura. Tem uma outra forma de identificar se a termostática está travada aberta. Que é pela mangueira. Que desce da termostática até o radiador. Aqui onde está apontado no meu dedo. É a saída da válvula termostática. Tem uma mangueira que desce. E vem até o radiador. Essa mangueira. Normalmente. Até os 90 graus de temperatura. Ela tem que estar morna. Só depois que a termostática abre. Que ela tem que esquentar. E aí fica na mesma temperatura do resto do motor. Se o carro ficou ligado. E ela já está quente. Já está na mesma temperatura. Quer dizer que a termostática está permitindo que a água passe. Então você tem que trocar ela. Normalmente. Ela tem que ficar bem mais morna do que o restante do motor. Bom. Agora estamos com 84 graus. Vou desligar o ar digital. 83. Ele deu umas pedras por causa que ligou o ventoinho em razão do ar-condicionado. Bom gente. Aqui. Voltando a falar sobre a mangueira. Essa aqui vem da termostática. E desce até o radiador. Essa mangueira aqui. Enquanto ele não atinge a temperatura de 90 graus. Que ele começa a abrir a termostática. Ela tem que ficar praticamente gelada. Porque não tem que estar passando água. Se estiver passando água. E você colocar a mão. E ela estiver muito quente. Quer dizer que a termostática está travada a barba. Ó. Vou colocar a mão. Ela está fria. Eu consigo ficar com a mão aqui perfeitamente. Porque não está passando água. Ela está ok. Se estivesse passando água. Mesmo antes de a gente tingir a temperatura. A gente estava com problema. Aí precisa trocar. É muito simples trocar a válvula termostática. Se tiver alguma dúvida. Posta embaixo que eu responda. Eu paguei 130 reais na concessionária. Eu acho que vale a pena. Eu já visto que é um produto que se falhar. Ele pode te deixar na mão. E cuida de um sistema importante que vai se mudar o arrefecimento. Além disso tem a velha dica. De sempre usar aditivo. E manter o sistema em dia. Ajuda muito de forma preventiva. A você não ter problemas. E precisar fazer uma manutenção corretiva. Qualquer dúvida. Posta embaixo que eu respondo. Se você gostou. Curta e se inscreva. Valeu. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.